Tudo Pra Subir Faça de mim seu quintal, seu prazer Tudo Pra Subir, Tudo Pra Vencer Tudo Pra Que Eu Possa Ser Seu Na Vida Encontrar Uma Saída, Me Envolver Quando Decidir, Faça-me Um Sinal E Eu Estarei Hábito Pra Ser Seu E Pronto Faça de mim seu quintal, seu prazer Entre beijos divinais, uma mordida aqui, outra ali Cresce nos matagais, o meu querer por ti Perfumada, flor de lanto, aragem me apraz e seduz Cabelos, tantos pelos, tantos ui Monumento colossal, deusa com véu a tal a que diz Como e por que merece ser a mais feliz Eva, irmã de Neon, filha de Barcelona e Gaudi Tu tem asas pra voar, mas eu te esperarei aqui Pra mostrar o que é bom E te contar como eu sou Te ensinar coisas da vida Ser seu guio ou o que for Saí pra dançar contigo Ser teu amigo, teu amor Te mostrar o que é bom E te contar como eu sou Te ensinar coisas da vida Ser seu guio ou o que for Saí pra dançar contigo Ser teu amigo, teu amor Saí pra dançar contigo Ser teu amigo, teu amor Ou...